E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Olha, nesse vídeo eu quero falar sobre o interruptor paralelo. O que que acontece? Quero te mostrar como é o funcionamento dele, como a instalação e aonde que ele é aplicado. Serve pra você eletricista que sabe fazer essa instalação em paralelo, mas não sabe como é o funcionamento, porque deve ser instalado dessa maneira. Serve pra você cliente que vai contratar um serviço e também pra você entender essa aplicação. Às vezes o cliente contrata um serviço, paga por ele e ele é executado de uma maneira errada, não vai funcionar. Então nesse vídeo eu vou te mostrar certinho como é o interruptor paralelo. E vamos ao vídeo. Então vamos entender a aplicação do interruptor paralelo ou a instalação em paralela. Ela é usada quando você precisa acender uma lâmpada ou um conjunto delas em dois locais diferentes. Então de um lado você pode acender e apagar ela e do outro lado também você pode acender e apagar essa lâmpada. Então você acende e apaga em qualquer lado. Tem muitos lugares que eu já vi em instalações que não funciona dessa maneira. Então não é um interruptor paralelo ou foi instalado de uma maneira errada. E eu vou mostrar pra você aqui como é a maneira de instalar e como é o funcionamento dele. Então o interruptor simples você acende e apaga no mesmo lugar. O interruptor paralelo você tem dois, dois locais que você vai acender e apagar. Esse aqui, ele é um interruptor paralelo. Se você prestar atenção ele tem três bornes. São três polos aqui. O interruptor simples só tem dois, que é pra acender e apagar. Então a alimentação vem aqui e sai pra lâmpada. Esse aqui são três, porque a alimentação vai no meio, aqui retorna pro outro interruptor e pro outro interruptor. Eu vou te mostrar ali no desenho. Você precisa sempre de dois interruptores paralelos. Se for interruptor simples, não dá pra fazer a instalação. Precisa ser os dois paralelos. Os dois com três bornes. Também chamados interruptor 3-way ou instalação 3-way. Mas o mais conhecido é paralelo. Então esses três bornes. Como é o funcionamento? Isso aqui nada mais é do que... É como se fosse uma chave reversora aqui. A chave reversora. Essa alimentação que vai aqui no meio, ó, eu abri aqui pra você ver, ó. São três bornes. Aqui vai tipo uma gangorra de cobre. Então conforme você aperta a tecla aqui, que eu arranquei ela, né? Você aperta pra cá, ele liga o do meio do lado de cá. Você aperta pra lá e liga o do meio pro lado de lá. Eu vou desenhar aqui pra você entender. Então, interruptor paralelo é isso aqui, ó. Nada mais é do que isso aqui. No meio sempre vai alimentação. Então, essa fase que vai aqui, ela entra por aqui, passa pelo contato e volta pra esse polo aqui. Quando eu mudo a posição da tecla, esse polo sai daqui e ele liga a este aqui. Então a alimentação que subia, agora ela está descendo. Quando eu mudo de novo, ele desliga aqui e liga lá. Então vamos fazer o desenho do diagrama ali. Então vamos lá. O interruptor paralelo é esse aqui. Aqui são os três bornes dele. Aqui é como se a gente estivesse olhando a parte de trás, a parte da instalação. Então aqui nós temos a fase. Vou colocar aqui como neutro. Mais fácil. Aqui é o neutro. E aqui é a fase. Essa fase, ela vai ligar nesse aqui. Esse aqui vai ligado à lâmpada. E o neutro vai ligado direto à lâmpada. Esse vai ligado nesse. E esse vai ligado nesse aqui. Então esse aqui é o desenho que você... Muda um pouquinho, né? Mas basicamente é o desenho que você vê em todo lugar. Então essa aqui é a ligação paralela. Tem os dois retornos paralelos. Como é o funcionamento dele? Para a lâmpada acender, logicamente, você precisa em um dos polos, o neutro ou outra fase. Então o que acontece? O neutro já fica direto ligado à fase, à lâmpada. Quando a fase chegar, vai acender essa lâmpada. A fase está vindo aqui. Como a gente sabe que o interruptor paralelo liga o polo do meio a uma das extremidades, Então a gente sabe que essa fase, ela pode vir por esse caminho, aqui e aqui, liga aqui. Se estiver nessa posição, a lâmpada está acesa. Porque a fase vem, percorre por esse condutor, chega nesse borne, passa por esse aqui e chega até a lâmpada. Vamos dizer que eu quero apertar esse interruptor. Então eu fui lá e apertei a tecla. O que vai acontecer? Essa ligação que estava vindo por esse condutor vai subir. Então esse aqui vai mudar a posição e vai vir para cá. Eu apertei a tecla, ele inverteu a posição. Então a alimentação que vinha por aqui chegava até a lâmpada, agora está vindo até aqui. Mas ele vai apagar a lâmpada, porque ele não passa a alimentação para cá. Então eu apaguei a lâmpada. Se eu quiser apertar aquela lá, se eu apertar essa aqui de novo, vai voltar à mesma posição. Ele desce e vai ligar a lâmpada. Agora se eu apertar aquela lá, a lâmpada está apagada. Se eu apertar aquele lá, vai mudar essa posição. Esse aqui, esse aqui vai mudar de posição e vai subir. Então essa fase vem pelo condutor de cima, passa, chega no borne de cima e vem para o borne do meio e vai chegar até a lâmpada. Então basicamente é isso. Essa, assim você consegue entender. Talvez só com desenho você não entende. Mas é por isso que você precisa fazer. Esse é o funcionamento. Então sempre a alimentação vai estar passando por um dos lados, mas ela desencontra aqui. Então aqui, a fase vem, passa pelo de cima, chega no interruptor de cima. No borne de cima e vem até a lâmpada. Se eu mudar aqui, ele vem por aqui. A fase está vindo aqui e ela não vai para lugar nenhum. E se eu mudar aqui, ela vem. A fase vem e chega até a lâmpada. Por isso que você consegue ligar e desligar em qualquer um dos lados. Esse é o funcionamento. Assim que a instalação, assim que a instalação e o funcionamento é esse aqui. Então eu imagino que agora ficou bem mais claro. É lógico que na hora da aplicação, pode mudar um pouquinho. Dependendo como é, como está feita as passagens das mangueiras. Da lâmpada até os interruptores. Mas isso você entendendo o funcionamento em si, você já consegue matar. Então eu espero que tenha ficado bem claro. Que você tenha entendido o funcionamento. Porque esse desenho e a instalação, eu creio que é qualquer lugar que você encontra. Mas o funcionamento por dentro, como ele funciona, por que tem que ser instalado assim, talvez você não sabia. E agora, espero que tenha ficado claro. Então é isso aí pessoal. Se você tem um comentário, se você tem uma dúvida, coloque nos comentários. Eu respondo todos os comentários. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. Me ajuda aí, clique em gostei. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito. Se você já é inscrito, ou se você está se inscrevendo agora. Ativa a notificação, para você receber a notificação do YouTube. Que está sendo postado o vídeo. Para você já pegar o vídeo, já de começo. Quando é postado, você já conseguir assistir esse conteúdo aí. Que eu creio que vai te ajudar bastante. Por hoje é só pessoal. Um forte abraço. Fui!